Há uns 10 anos, é sempre um tratamento que eu tenho que ir rápido, né? Contemplando bem a minha física, Ana Patrícia Longo, que eu amo de paixão. É um lugar que eu me sinto muito bem, sabe? É um lugar que me trata muito bem e eu tenho o maior carinho com essa clínica. Estou, assim, bem feliz com o resultado dessas minhas últimas sessões e só tenho que agradecer a clínica Fisiopome, em particular a minha fisioterapeuta Patrícia, uma grande amiga, além de profissional, colocar a gente sempre com astral, sempre positivo, né? E eu acho que isso faz a diferença. Procurei porque aqui é um clima, assim, descontraído, um clima que é a continuidade da casa da gente, né? Então a gente se sente, assim, feliz porque é um clima familiar. Então isso faz também a diferença. Essa é a verdadeira, assim, por isso que eu voltei a essa clima. Tchau. 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 Tchau.